Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte galera, muitos de vocês não me seguem, não me seguem né, não me seguiram ou enfim Na twitch.tv barra canal VGames que eu venho fazendo lives diariamente lá Então é o seguinte, eu venho pedir pra vocês me seguirem lá porque nesse último sábado aconteceu o primeiro sorteio de pra, gift card pra vocês E é o seguinte, já temos aqui o primeiro ganhador que aconteceu no sábado e temos aqui mais 5 gift cards pra vocês E é o seguinte, esses sorteios vão apenas acontecer a cada etapa que o canal bater lá Então você tem que seguir o canal lá pra você saber quando que a gente vai bater a meta, o que que precisa, o que que vai ser a meta pra fazer o sorteio Só que me seguir lá vai poder participar do sorteio porque é o seguinte também, o sorteio é com pontos que você acumula assistindo a live e fazendo as brincadeiras que tem lá Então quanto mais pontos você tiver, você pode comprar tickets pra brincar, pra participar e tentar ganhar este gift card de 30 reais E vai ser muito interessante, então por isso eu convido vocês, nesse exato momento a gente acabou de abrir uma live lá Então acontece live de vários, vários jogos, tem live de GTA, tem live de Rainbow Six, tem Clash Royale, tem Gumbaulde, tem Batground que vocês amam tanto também Então acompanhem, vocês vão curtir, primeiro link aí na descrição, vocês vão adorar Já começamos a live agora junto com esse vídeo, então é só colar lá, lembrando que não adianta vocês ficarem pedindo pra eu fazer o sorteio Eu vou fazer o sorteio apenas quando o canal lá na Twitch bater certas metas E é o seguinte, só quem vai poder participar é a galera que me segue lá Igual aconteceu com a galera que estava online no sábado, que a gente conseguiu bater uma meta e a gente fez o sorteio Então é isso aí, aviso os dados, espero todos vocês lá e é nóis, tamo junto! Uh!